Olá, primeira série do Ensino Médio, sou o André, professor de Biologia. No vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre as doenças genéticas e a inativação das proteínas, para que servem as proteínas, e o ambiente e a inativação das proteínas. Tudo isso consta na segunda parte dos componentes orgânicos celulares, as moléculas multifuncionais. Vamos lá? Vimos anteriormente que os genes determinam a estrutura primária das proteínas, e que essa estrutura primária é responsável por sua forma e sua função. Portanto, alterações nos genes podem condicionar alterações funcionais nas proteínas, e a partir daí surgem as doenças genéticas, como ocorre com a anemia falciforme, que é uma alteração da hemoglobina, o albinismo, que é uma ausência de pigmentação, e a hemofilia, que é um distúrbio de coagulação do sangue. No caso da hemofilia falciforme, por exemplo, uma alteração genética substitui o ácido glutânico, o sexto aminoácido da hemoglobina, pela valina. Mesmo sendo a hemoglobina constituída por 574 aminoácidos, essa única alteração já é suficiente para provocar uma série de prejuízos. Sua conformação ativa é alterada. As hemácias adquirem a forma de foice, daí o nome de falciforme, e a capacidade de transporte do oxigênio diminui. Alterações de temperatura e pH são capazes de romper as ligações fracas responsáveis por manter a estrutura espacial das proteínas, alterando sua conformação original. Como consequência, a função da proteína, que depende diretamente do seu formato tridimensional, também é alterada. O processo é conhecido como desnaturação e pode ser reversível, caso as condições ideais retornem, ou irreversível. A desnaturação não interfere na estrutura primária das proteínas. Sendo assim, cozinhar os alimentos permite que os aminoácidos importantes ainda permaneçam disponíveis para o nosso organismo. As proteínas representam o grupo de macromoléculas com a maior variedade de funções, todas indisponíveis para o bom funcionamento do organismo. As proteínas com papel estrutural. A queratina é uma proteína que, além de impermeabilizar a pele de alguns vertebrados terrestres, faz parte da constituição dos cabelos, das unhas e das penas. O colágeno, proteína mais abundante no corpo, é responsável pela resistência de tecidos conjuntivos. A insulina e outras proteínas atuam como hormônios. A insulina e o glucagon são proteínas produzidas pelo pâncreas e que, depois de lançadas na corrente sanguínea, atuam no controle da glicemia, taxa de glicose no sangue. As substâncias que, como essas, são produzidas em um local do organismo e, através da circulação, atingem outro local-alvo, são denominadas hormônios. As proteínas têm importância nutricional. Os alimentos ricos em proteína fornecem os aminoácidos que serão utilizados pelas células na síntese das próprias proteínas. Uma parte desses aminoácidos é ainda utilizado para fornecimento de energia à célula. A deficiência de proteínas e, portanto, de aminoácidos essenciais na alimentação pode provocar doenças como ocorre na que o achocó, caracterizada por edema generalizado e retardo mental. E no marasmo, que é também acompanhada de deficiência calórica e caracterizada por prejuízos na atividade muscular e nos mecanismos de defesa. Proteínas transportadoras A hemoglobina, proteína encontrada no interior das hemácias, liga-se ao gás oxigênio e auxilia em seu transporte pelo organismo. As lipoproteínas encontradas no plasma, parte líquida do sangue, participam do transporte de lipídios. Em caso de infecção, o organismo produz proteínas especiais, os anticorpos ou imunoglobulinas, que têm como função destruir ou neutralizar o agente invasor, chamado de antígeno. O processo de formação de anticorpos é denominado imunização. Quando o determinado antígeno entra no organismo, ele pode ser reconhecido por células especiais, chamadas macrófagos. Estas, por sua vez, fagocitam o antígeno e o apresentam ao linfócito T. O linfócito T, através de substâncias químicas especiais, envia sinais ao linfócito B. O linfócito B diferencia-se formando os plasmócitos, células responsáveis pela formação de anticorpos. Depois de formados, os anticorpos reagem com os antígenos, desencadentes de resposta, provocando sua destruição ou neutralização. Durante o processo, alguns linfócitos originam células de memória, pois armazenarão informações dos antígenos e, portanto, a capacidade de produção dos antígenos específicos durante anos. O primeiro contato com o antígeno desencadeia uma reação lenta. Essa é a resposta primária. Em um segundo contato com o antígeno, as células de memória o reconhecem imediatamente e desencadeiam a produção de anticorpos. Assim, a segunda resposta, secundária, além de mais intensa, é mais rápida, diminuindo as chances de manifestação do antígeno. Por isso, algumas doenças infecciosas, como cachumba, sarampo e catapora, normalmente manifestam-se uma única vez em um indivíduo. A resposta secundária aos antígenos representa o mecanismo de ação básica das vacinas, as quais contêm antígenos enfraquecidos ou mortos, incapazes de provocar determinada doença no indivíduo, mas perfeitamente capazes de estimular a produção de anticorpos. A vacinação e o contato espontâneo com o antígeno são formas de imunização ativas, classificadas como artificial e natural, respectivamente. Nesses tipos de imunização ativa, o sistema imunológico é induzido a produzir seus próprios anticorpos, por isso, a resposta é lenta e duradoura e pode ser utilizada como medida preventiva. A vacinação e o contato espontâneo com o antígeno Por outro lado, a soroterapia representa uma forma de imunização passiva artificial, pois o indivíduo recebe os anticorpos prontos. A transferência de anticorpos da mãe ao filho, através da placenta e do leite materno, são exemplos de imunização passiva natural. As enzimas são proteínas que têm função catalisadora. Diminui a energia necessária para que os reagentes se encontrem e comecem a reagir, conhecida como energia de ativação, e aumentam a velocidade das reações. Cada enzima apresenta uma molécula específica sobre a qual ela atuará, o substrato. Essa especificidade decorre de sua ligação com os substratos, em um local denominado sítio ativo. Como o encaixe entre o substrato e o sítio ativo é específico, dizemos que essa ligação obedece ao modelo chave fechadora. Na ausência das enzimas, as reações celulares ocorreriam de modo muito lento e de temperaturas muito elevadas. Por isso, as células dependem de uma grande variedade dessas moléculas. Existem milhares de enzimas no nosso organismo, cada uma responsável pela catálise de uma reação específica. O nome delas é normalmente dado, acrescentando-se o sufixo "-ase", ao nome do substrato, ou da reação catalisada por elas. Assim como todas as outras proteínas, as enzimas têm sua estrutura primária determinada geneticamente. Por isso, alterações nos genes podem diminuir ou anular a atividade delas, provocando os prejuízos no metabolismo celular e acarretando anomalias genéticas. É o que ocorre, por exemplo, na fenilcetonúria, uma das doenças genéticas que podem ser detectadas pelo teste do pezinho, realizado alguns dias após o nascimento do bebê. A criança fenilcetonúrica não consegue metabolizar o aminoácido fenilalanina. Essa substância pode acumular-se no sangue e em outros tecidos e provocar retardo mental. Então, primeira série do Ensino Médio? Caso tenham alguma dúvida, me procurem na plataforma digital. Estarei de plantão toda segunda, terça e quarta, sempre de 8 às 12, exceto feriado. Tchau!